Os filhos Acabei de falar isso Porque a gente, no ônibus Começaram a se renovar Começaram a ficar na rana E várias outras manifestações que aconteceram Vai estar bem menino No meu facebook, pastor, é lá aí E agora Jesus me renovou Eu aprendi a acreditar Eu andei com gente que cria E Jesus vai voltar E 87 Estava no Morumbi Quando o Tim Suárez veio pregar O pastor Que estava interpretando O Tim Suárez E como ele fez um apelo Centenas de pessoas invadiram O campo do Morumbi Para receber Jesus como salvador Para receber a nação Mas o pastor que interpretou O Tim Suárez Hoje não acredita no arrebatamento Ele disse no arrebatamento do horizonte utópico Mas eu vou te dizer Seja sempre Deus verdadeiro E todo homem mentiroso Jesus está voltando O perigo da tribulação É um período de teste Mas não é um período de teste Para a igreja A igreja não precisa ser purificada Ela foi lavada pelo sangue de Jesus A igreja não é um período quando ou Duncan A igreja não precisa ser purificada A igreja não precisa ser purificada tem valor e aí Deus o Tauro eu volto Deus lhe eu também 1987 aliás eu apareço no vídeo irmão aleluia oh maravilhoso aleluia aleluia oh minha glória aleluia eu tive uma experiência eu tive uma experiência com a gente tocando eu vou morar como é que Jesus vai fazer a escola dominical também pode ter mais poder não é? eu saio aqui de São Paulo eu fui pra do Itál vocês conhecem? quem conhece? prego mineiro? prego mineiro? conhece? preguei numa igreja em Perú Pinheiro de manhã comprei uma passagem do meu dinheiro de avião do governante pra ajudar o irmão é quando eu ia buscar só que lá mesmo comprei uma passagem né? de leite pra voltar pra casa onze e pouco da noite aí irmãos me empolguei me pregar ok depois de pregar minha passagem era onze e pouco da noite pessoal louvado a roupa vindo a mensagem pessoal querendo Jesus e eu continuo aí pregando tinha um franquinho missionário esperando por mim aleluia e quando terminou eu vou embora não vou perder o ônibus aí nós eu vou ir comer com as cores e eu já tinha perdido mesmo eu saí de tu e eu tava tu e eu tava naquela época era um monstro eu fui de 11 a 92 era carro novo ele era empresário mas era era quase o carro que é de uns sete, oito anos de luz eu acho e aí esse irmão que me levou pra Uberlândia ele dirigindo eu do lado e o pastor dele atrás alguém conhece a região? sabe quem você conhece? no caminho que eu tava pra Uberlândia não tem nada é só é um de valente pra longe o negócio né? eu já tinha perdido mesmo o irmão deu 180 11 a dele 180 e ele murmurava meu irmão meu Deus eu queria reclamar ele me declarava o pastor de São Paulo que eu tinha ido lá pra ajudar eu não canto mais aquela igreja aí eu nem lembro o motivo de tanta reclamação onde ele é pastor lá na cidade tomou vergonha e ele olha o que aconteceu olha o que aconteceu o pastor dele atrás envergonhado né? o irmão murmurando e eu disse irmão para de murmurar Jesus vai se desagradar ele disse eu só canto de novo se Jesus me dá um sinal quando ele falou irmãos ó se você não acredita não era guerra não tinha nuvem no céu nenhum transformador explodindo nada nem do mar quando ele falou se Jesus me dá um sinal a noite transformou em dia e eu não me lembro assim que eu vim por hora eu olhava no mar e via tudo branco sinceramente eu nem sei que era arrebatamento só não era o problema do carro o irmão disse assim tá me ligado ele disse tá me formigando tudo aqui agora começou a falar quando ele fez isso Deus tomou o pastor dele e disse eis do aniversário armou um laço para vocês mas eu o senhor estou dando livramento agora imagina a noite transformando em dia e a gente falando em língua o irmão largou o volante e começava a bater ele começava a bater palma largou o volante e começava a bater palma e falar em língua e todo mundo falando em língua glória a Deus aleluia eu já tinha perdido o ônibus então só que eu não sei explicar como é que nós chegamos no horário o horário o último louco que entrou no ônibus fui eu que entrei nesse vental aleluia glória a Deus alônia venha a graça de Deus na minha vida meu irmão meu irmão eu não sei o que é que eu o céu é que eu não sei o que é que eu Amém. 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 Batiza! Batiza, Senhor! Batiza, Senhor! Se você já batiza, é ser nato de speed wars! É ser nato de speed wars! Ice, 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 Ice! Batiza is grass, West Green stuff. What's your name, let's swim. Amém. Idilidade, Breathe. Amém! Amém! Partida que eu sou! Peixe! Eu sou. Atenção, você que está doente, acredita, Jesus cura, Jesus cura, eternidade, nós te entendemos agora, aprendemos da idade de Jesus, que está doente, que está doente, que está doente, que está doente, agora, em nome de Cristo. Glória, glória, vai curando aqui, Senhor, vai curando aqui, Senhor, Senhor, glória, 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 glória O que é isso? 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 O que é isso?